Foi realizado na cidade de São Pedro do Suaçuí um simulado de explosão à caixa eletrônica da Polícia Mitá. Eu gosto desse trabalho aí, viu? A atividade contou com a participação de diversos militares que tiveram a oportunidade de simular uma ocorrência de alta complexidade. Na ação foram utilizados figurantes, armamentos de alta energia com o intuito de aproximar ao máximo a realidade. O treinamento tem o objetivo de profissionalizar os agentes na prevenção, a atuação de organizações criminosas conhecidas como Novo Cangasso, que cometem crimes em agências bancárias. Já teve, na região sempre tem, né, Jairão, esse tipo de treinamento aí, né? A gente já mostrou aqui na região de Virginópolis, de Virgolândia, melhor dizendo, né? A gente já mostrou, essa aí foi em São Pedro do Suaçuí. Avisar o pessoal da Polícia lá, quando quiser fazer, né, Jairão? Levar o Albuquerque Júnior pra ser figurante lá, ó, pra ficar em cima das caminhonetes. É, ou ele gosta? É, coloca ele lá, o pessoal. À medida que vai fazendo esse treinamento, a turma que vem de fora pra aprontar, já abre o olho e fala, ali eu não vou não. É, tem que fazer mesmo, tá certo.